Olá meus amores que acompanham o canal Era de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, como prometido eu falei que ia voltar né, pra falar com vocês depois de uma semana se tudo que eu tentei na minha pitaia acabar com as abelhas pretas iam dar certo Então gente, eu vim aqui infelizmente falar pra vocês que não deu certo tá? Vem comigo, a armadilha que eu fiz aqui pra pegar as abelhas gente, não pegou absolutamente nada as abelhas continuam destruindo, olha, vocês podem ver aqui ó, muita abelha preta ainda novas flores e as abelhas aí, eu tentei naftalina também gente, que também não deu certo agora gente, eu vou tentar assim ó, com o saco plástico, com alguns furinhos tá? que eu acredito que as abelhas não vão conseguir passar por esses furinhos aqui mas pelo visto também é outra coisa que não vai dar muito certo mas nesse período de uma semana né, os frutos que já estavam aí, já começaram a madurar então eu já colhi algumas, já comi algumas lá no Instagram, tem a foto e a forma de colher também gente, é muito fácil, vem comigo é só você chegar aqui ó, dar uma giradinha pro lado ó e puxa, muito fácil ó, ela sai, aqui ela já tá madurinha ó, vem aqui comigo pra eu mostrar pra vocês a minha gente, essa pitaia branca por dentro tá? muito gostosa, eu acho ela até mais saborosa do que a outra ó, elas ficaram com essas pontinhas assim ó, por causa da abelha que vem destruindo tudo ela chega a ressecar por dentro ó, as abelhinhas pretas não polinizam gente, elas destroem o fruto desde a florzinha mas deu pra mim aproveitar algumas ó gente, que beleza por dentro todas madurinhas, não cresceram muito justamente por causa das abelhas mas vale muito a pena que uma pitaia dessa aqui na região de Minas Gerais custa 10 reais então vale muito a pena gente, eu espero que vocês plantem quem não tem espaço meus amores, ah mora na laje, mora no prédio, mora não sei aonde elas também dão no vaso tá? então é só você ter um vaso grande, plantar um galinho que também tem aqui no canal como plantar né, a pitaia então vocês dão uma conferidinha lá porque dá pra ter pitaia em casa assim, ter o seu café da manhã super saudável, tá bom gente? eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu joinha, se inscreva no canal as fotos como sempre estão no Instagram, hora de ser rica com Y não pode esquecer da página no Facebook um beijo meus amores, até o próximo vídeo um beijo meu 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 amores, até o próximo vídeo